Olá queridos amigos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. A nossa meditação hoje está em João 4, versos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara Ele me disse tudo quanto tenho feito, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, Jesus pediu-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram em Jesus por causa da palavra daquela mulher, a mulher samaritana. E diziam para ela, já agora não é pelo que disseste que nós queremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4, versos 39 a 42. Foi o testemunho daquela mulher samaritana que atraiu a cidade toda para Jesus. As mulheres podem realizar um bom trabalho para Deus, se primeiro aprenderem na escola de Cristo a preciosa e importantíssima lição da mansidão. Serão capazes de beneficiar a humanidade apresentando-lhe a plena suficiência de Jesus. Quando cada membro da igreja compreende sua própria responsabilidade individual, quando humildemente assume o trabalho que se apresenta diante dele, a obra prosseguirá com sucesso. Deus deu a cada um a sua obra segundo suas próprias aptidões. Não será fácil trabalhar para o mestre nesta época em que vivemos hoje, mas quanta perplexidade poderia ser evitada se os obreiros, os filhos de Deus continuamente confiassem em Deus, considerassem devidamente as instruções que Deus tem dado. Ele diz, Tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer o ensino. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, versos 6 a 8. Este é um assunto que requer estudo atento e criterioso. São cometidos muitos erros, porque os homens não atendem a esta instrução. Muitos que são encarregados de fazer alguma humilde espécie de trabalho para o mestre, logo ficam descontentes e pensam que devem ser mestres e dirigentes. Desejam largar seu humilde serviço, que é justamente tão importante em sua esfera, como as maiores responsabilidades. Os que são postos a visitar, logo pensam que qualquer um pode fazer este trabalho, que qualquer um pode dirigir palavras de simpatia e animação, e, de maneira humilde e discreta, levar outros a terem correta compreensão das Escrituras. Esta é, porém, uma obra que demanda muita graça, muita paciência e crescente provisão de sabedoria. Deus precisa de pessoas que tenham o sorriso de Jesus nos lábios, que mostrem a fisionomia de Jesus ao visitarem as casas, entrando nas casas, abrindo a Palavra de Deus. Mulheres são habilitadas a beneficiar a humanidade. Assim como a mulher samaritana foi uma grande missionária, atraindo a cidade toda para Jesus, você também, minha querida irmã, filha de Deus, com certeza Deus vai usar mulheres e homens indiscriminadamente, derramando o Espírito Santo sobre cada um que se dispõe a fazer o trabalho de Deus. Que Jesus derrame o Espírito Santo sobre você e que Jesus te dê a paz.